Olá, me chamo doutora Célia, sou ginecologista. Trabalho aqui há mais de cinco anos, já para seis aqui na Clínica Carisma, na cidade de Macau. Todas as sextas estou aqui com esse trabalho na ginecologia e há muitos anos nós vimos com esse projeto de prevenção, de mamografia, o trabalho junto à ginecologia. Existem outros especialistas, lógico, mas na minha área a gente frisa muito essa parte de prevenção, que é importante, toda mulher está fazendo esse trabalho e principalmente a parte da mama, porque hoje os maiores índices de câncer estão na mulher, está postado em câncer de mama. É muito alto os índices, ninguém consegue baixar, ocupar o estrógeno, ocupar a alimentação e, como não sabemos, a mulher tem que estar anualmente fazendo sua mamografia. Referente a isso, nós temos um trabalho muito bacana aqui na Carisma, a Rocha Diagnóstico, sua proprietária Angélica, faz esse trabalho assim com muita dignidade, muito bacana, é uma pessoa muito interessada nesse projeto. Então, as mulheres daqui de Macau e arredores, as cidades vizinhas, não precisa mais e para Natal, para Mossoró, fazer sua mamografia. Nós temos um mamógrafo aqui muito bom, digitalizado, vem tudo laudado, vem as imagens, muito bom esse mamógrafo, como também a parte de imagem de raio-x. Então, assim, eu só quero parabenizar a Carisma Primeiro, a clínica, por ter abraçado esse projeto de Angélica, né, que é a proprietária. Então, nós fazemos uma parceria aqui há mais de cinco anos, seis anos e espero que vamos ainda muito, muitos anos para frente. E quero parabenizar também a equipe que faz essa parte, na pessoa de Aline, que é a técnica, que faz o exame em si, a parte técnica. E eu só quero dizer que as mulheres não precisam mais se desesperar, sair da cidade, marcar em Natal, às vezes demorando, passando o dia todo lá, quando nós temos um serviço de alta qualidade aqui em Macau. Então, sejam bem-vindos aqui à Clínica Carisma e a Rocha Diagnóstico, que está conosco nessa parceria.